Uma dúvida meio contra-intuitiva. O semanal é mais fácil por ser mais longo. Mas trade é especulação. Não, ponto, errou. Acabou a frase, trade é especulação. Não, o mercado não é manipulado. Trade é, bom, se você está falando no sentido de manipulação. Desculpa, eu entendi no sentido de manipulação. Se é no sentido de manipulação, esquece isso, que não é. O mercado não é manipulado. O mercado é o resultado de um equilíbrio de forças entre as forças compradoras e as forças vendedoras. Quando isso desequilibra, o mercado anda. Quando o equilíbrio, o mercado congestiona. É assim que funciona. Então, o mercado não é manipulado. Você botou especulação e eu li especulação, mas pensei em manipulação. Então, esse ponto aí. Trade. Quanto maior o time frame, quanto mais longo o time frame, mais fácil é dos sinais funcionarem. Exatamente por esse mesmo motivo que eu estava falando, do equilíbrio entre forças. Quanto menos gente tiver discutindo um assunto, mais difícil é de você ter um consenso. Você vai fazer uma pesquisa de opinião sobre se um chocolate que você vai lançar, sua empresa vai lançar um chocolate. Aí você pega e contrata uma empresa para fazer uma amostragem, aquele negócio para ver esse teste e tal. Aí você contrata, a empresa vai lá e faz um teste com 100 pessoas na sua cidade. Aí volta para você e fala, olha, isso aqui deu 90% de aprovação. Excelente. O seu chocolate vai vender para cacete. Aí você vai e bota o seu chocolate no mercado e você vende para todo o estado e mais um pouco para outros estados em volta. E aí é um fracasso o seu chocolate. Por quê? Porque os caras testaram com 100 pessoas em um lugar só. Pode ser um gosto regional, eles podem ter um vício qualquer ali. A probabilidade dessa pesquisa ser boa é remota. Isso é o time frame curto. Quanto mais curto o time frame, você pega 100 pessoas. 100 pessoas fazem 3 em alguns ativos a cada 10 minutos. A cada 5 minutos, independente do ativo. Então, essa é a opinião que vale para 5 minutos. Quase nada. Por isso, falha tanto. Agora, você pega essa mesma pesquisa, ao invés de fazer com 100 pessoas, você faz com 10 mil pessoas, em 30 cidades diferentes, não só na sua região, mas no estado onde você vai vender, e mais em algumas outras cidades fora do estado. E agora você faz uma nova pesquisa. Aí você fala, pô, essa nova pesquisa disse que 40% gostaram do teu chocolate e 60%. Uns 40% acharam mais ou menos e 20% detestaram. Agora você vai olhar e fala, pô, eita, agora eu vou desistir de fazer o chocolate dessa forma, e vou mudar, porque não deu certo. Isso é o semanal. É quando você pega dezenas de milhares de pessoas fazendo trade e dando a sua opinião. O trade é a opinião. Quando eu compro, eu tenho a opinião de que vai subir. Eu não sou maluco, né? Então, quando eu compro alguma coisa, eu acho que ela vai subir de preço. É o meio óbvio. E quando eu vendo, eu tenho também a opinião de que o troço vai descer. Eu e o pessoal que está aqui no chat agora, cento e poucas pessoas, juntos, não fazemos nada. Mas se ao invés de cento e poucas pessoas, nós faz 128 mil pessoas, aí já muda. Então, quanto mais tempo, quanto mais pessoas estiverem emitindo a opinião, mais confiável é o sinal. E quanto mais tempo tiver no gráfico, mais esse sinal fica confiável. Por essa lógica, a gente deveria operar o gráfico anual. Não. Porque aí, a opinião que o cara emitiu um ano atrás, ou oito meses atrás, ela pode ser impactada por eventos muito poderosos no mercado que acontecem dinamicamente. O gráfico mensal. Então, também seria bom de operar. Não. O gráfico mensal você pode até analisar, mas você não opera o gráfico mensal. Porque em 30 dias, muita coisa acontece. E 30 dias é um candle. A gente está falando de uma série de candles. Então, quando você bota aqui 10 candles, são 10 meses. 10 meses atrás, nós estávamos no governo Bolsonaro, não tinha tido eleição. Estava ainda na disputa, ninguém sabia o que ia acontecer. Estava tendo ainda efeitos do Covid. E estava tendo aquele problema do cara deles... Estava com a infação muito alta, eles tiveram que fazer um corte de impostos na gasolina, nos negócios assim e tal, e aumentar o Bolsa Família. Isso foi mais de 10 meses atrás. Foi mais ou menos uns 10 meses atrás. Isso muda completamente agora. Agora nós estamos com outro governo que não está fazendo nada disso. Está fazendo outro marco. Um marco de como gastar mais dinheiro. Os caras estão na China, estão querendo trocar a moeda internacional que a gente usa de dólar para yuan. É uma mudança muito radical. Então, também o gráfico mensal não serve. Mas o gráfico semanal, sim. Porque aqui você está vendo algumas semanas. 8 semanas, 10 semanas. Isso é um mês, dois. A economia não muda tão rapidamente assim. Mas aqui é o máximo de opiniões que você consegue ter, sem que tenha ainda efeito de coisas muito, muito lá atrás no passado. Então, esse é o melhor gráfico disparado para ser operado. Não é assim mais ou menos. É disparado. Os sinais aqui são extremamente mais confiáveis. Infelizmente, como também é um time frame relativamente longo, TLPL não está dando sinal nenhum. Mas vamos ver. BBSE. Esse aqui no gráfico semanal. Pensa o seguinte. No gráfico semanal, você tem que esperar uma semana inteira para dar um sinal. E aí você fica esperando. E nesse meio tempo, o troço anda. Anda bastante. Então, aqui andou, essa semana, menos 1%. Não pode estar andando menos 1%. O troço está subindo. Tem uma coisa errada nesse negócio. Mas está subindo. Está vendo? Mas imagina que o sinal não tivesse sido dado. Que já tinha sido dado o sinal. Voltou na média. Parou na média. Nós até falamos sobre isso. Que no gráfico diário era venda. O gráfico semanal era esperar chegar na média para dar compra. E deu compra quando? Foi aqui. Inclusive foi na semana 13. Deu a compra. O cara tomou sufoco. Se botou stop curto, tomou stop. Mas se não botou stop curto, o cara está ganhando dinheiro. Porque daqui. O sinal foi dado aqui. O cara está ganhando 5%. Então, nós mencionamos isso aqui. Nessa equação. Por quê? Porque o gráfico semanal, ele tem um viés completamente diferente. De um gráfico diário. É totalmente diferente. Mas muito, muito mais confiável. Muito mais limpo. Os sinais são muito mais claros. A análise técnica funciona muito melhor aqui. Do que no diário. E no diário, melhor do que nos 60 minutos. E nos 60 minutos, melhor do que no 15. E no 15, melhor do que no 5. Quanto mais tempo tiver para acumular as opiniões das pessoas no mercado. Melhor.